Oi galera, hoje eu vou ensinar vocês a como pegar duas skins, que é o Bonnie Boy e a Zizi Girl. Pra começar, eu já tenho essas skins. Gente, primeira coisa, eu vou mostrar aqui em mapa, vou falar o nome do mapa, tem esses dois beds aqui, tá? Primeira coisa, você tem que ir no mapa do Utpost, mas não é dentro do Utpost, do Utpost. Fiz, me desmaiou aqui, meu Deus. Ó, vem aqui, Utpost. Aí você entra aqui. O nome do jogo não vai estar na descrição, mas eu vou mostrar, mas vai estar na descrição que vocês devem escrever. Pra aparecer aqui, Pig. Pra começar, você tem que vir aqui, dá pra sair do Utpost. Olha, que desce o microfone. Olha, se você achar uma dessas coisinhas aqui, tem que descobrir qual é, olha. Sim. Você tem que saber. Aí você entra aqui, olha, vai estar o boné, que é desse boné aqui. E o microfone, que era da Zizi Girl. Então, gente, é bem focinho de ganhar. Eu já ganhei essas duas beds, porque eu vi no YouTube. Se pesquisarem, no YouTube também aparece, né? Mas acho que isso só vai ser com o YouTube em inglês, tá? Mas eles vão ensinar, eles não precisam de nada, tá? Nossa, eles não estão seguindo no YouTube. Jogo de jato. A tela bugou, o que é isso, tela? Nossa, eu estou no vídeo, para, telhinha do perigo. A gente está vendo aqui, olha. Então, tá. Deixa eu ver se tá do curso. Deixa eu ver se tá do curso.